Eeeh, Beth, olha o Lone. Oi, velho. Fala, Lone, tem como você ouvir minha música, mano? Qual música você vai cantar pra ele? Logo de junho, essa? Tem outra? Qual que você tem, logo? Não, aquela lá. Tenho um sonho, né? De eu não vou parar enquanto... Do seu pai, que você vai dar alguma pra ele? Fala pro Herculano, dá um pausa ali. Oi, Herculano, dá um pausa aí, rapidinho. Dá um pausa aí, rapidinho. Chama aí, chama aí, Lone. Eeeh, Lone. Eeeh, Lone, mostra aí. Vamos ouvir uma música aqui mesmo? Que eu vou mostrar uma música pra tu, pa. Manda, manda, manda. Tenho um sonho, man, que eu não vou parar enquanto não realizar, não realizar. Então sai da minha frente, que hoje eu tô sem freio e eu vou acelerar, vou acelerar. Ró, eu tô no meu corre pra mostrar, que pra ver lado também pode. Se a ajuda do meu, eu vou abrir hoje e eu vou conectar. Malento consciente do fundo da minha mente, cê é subconsciente, seu coração vai tocar. Vai tocar, e vai se lembrar daquele menor que nunca teve nada. Que o seu sonho era dar uma casa pra sua coroa que sempre trampava. E o seu pai que batalhava pra manter a limitação lá em casa. Tirei meu pai da favela, coloquei no Guarujá. Minha mãe, eu cuidei dela, não precisa trabalhar. Que tem a moto do meu irmão, motoboy não vai virar. Sem levantar os dedos, eu fiz falar doce calada. Ró, ó, ó. Tirei meu pai da favela, coloquei no Guarujá. Minha mãe, eu cuidei dela, não precisa trabalhar. Que tem a moto do meu irmão, motoboy não vai virar. E sem levantar os dedos, eu fiz falar doce calada. Cê é louco, toca, toca. E aí, pai? De verdade, mano, parabéns, mano. Nossa. E aí, gostou? Você é monstrona demais, parceiro. Manda uma visão aí pra mim aí. Quanto você tem, né? Treze. O que que cê acha que falta na vida dele, pai? Cê é louco, na vida dele falta só mostrar os trampos pro público, mano. Não é um clique de uma musica. É só lançar, mano. É só lançar, tá ligado? É só lançar, mano. É, tem que lançar a parada, mano. Fala tu, mano, Caio. Tô certo, irmão? Com certeza. Se lançar os trampos dele em cima de uma visual... Fazer um marketing, tá ligado, Toguru? Tipo, fazer um marketing e a equipe trabalhar. Tô certo, Crazy? Mandar os pessoal que cola aqui, que tem bastante acesso diariamente, tá falando. Aí, rapaziada, essa é a música, essa é a música, essa é a música. Todo mundo só postando uma parada só e focar nele, nessa música e tal. Fazer isso, um projeto social de vocês aqui, escolher um MC semanalmente. Essa semana nós vamos divulgar ele. Essa semana nós vamos divulgar aquele. É a outra semana. E em busca das músicas top, assim que uma bater, já era, mano. Esse menino aqui muda a vida de, tá ligado? Da família dele, pode ajudar até os amigos dele. Porque, tipo assim, no automático que ele estoura, ele vai em busca do sonho dele e vai ajudar a família dele. Quem tá do lado vai estourar também, mano. Os amigos dele que tem, você diz aqui, igual o Feijuca mesmo. O Feijuca tem maior talento. No automático, quando os dois estourar mundialmente, tá ligado? Um já vai puxar o outro, mano. Tô certo, irmão? Tá certo. E, tipo, eu tenho uma música assim também, que é bem assim, ó. Nossa, a Rodinha é foda, parça. Eu acho que você também podia fazer parte com ela, é assim, ó. Eita, parça. Chamou? Assim, ó. Chamou? Vou cantar só isso, assim, ó. Dá só participação com você, sim, pra vocês. Eu ia cantar assim, ó. Sou menorzinho, menorzinho e esperto. Vim da periferia, desde pequeno. Eu vi vários parceiros na vida errada. Se envolvendo, uns até quis me arrastar. Poucos me dava conselho. Uns até quis me arrastar. Poucos me dava conselho. Aí você já ia mandar uma visão pra mim, assim, ó. Menor. Pisa até a minha parte, vai mesmo. Não caiu na vida do crime. Que isso só vai te prejudicar. Menor. Arracatai a visão que eu vou te passar. Não caiu na vida do crime. Que isso só vai te prejudicar. Sou menor que... Foda, vamos mandar. Macha, vamos dançar. Macha, parceiro. Qual que é o DJ? Qual que é o DJ? Vamos escolher um DJ. Vamos mandar uma racha aí, todo mundo. Fala assim. Sempre no meu corre, não atrasando ninguém. Ajudo lá em casa, só quero ver a minha família bem. Na vida do crime, eu não vou entrar. Vou abrir a minha mente e trabalhar. Lalaia, 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 lalaia. Sou menorzinho, menorzinho. Mas olha, fala assim pro... Eu tenho o microfone e tem o DJ. Solta a voz agora, e aí? É, eu tenho a voz agora, né? E aí, pai? E aí, DJ, passa a voz dele? É o mais fácil que tem isso aí. Já passa a visão pra ele. Já macha, já macha. E aí? Ah, macha, não, não. Fecha, fecha, mano. Vamos gravar, cara. Vamos gravar, pai, é suave. Tem esse projetinho aí? Tem esse projetinho aí? Tem, pai. É, como assim? Tem esse projeto aí nesse computador? Ah, não, mas tem que fazer o beat. Tem que fazer o beat ainda. Aí, ó, o Caio faz pra nós aí, o Caio manda. E aí, Caio? Puxou, pô? Os caras chamaram a gente, hein? Só uma cabelinha qualquer um, pra gente te mandar aí, ó. Ah, tá ligado? Eles enrolar rápido, isso aí é assim por mim. Ó, mano, você tá louco. Eu tava com essa ideia na mente, tá ligado? Tipo, eu falo assim na música. Você lembra? Isso, pai, isso aí. Entendi, pô, você é louco? Aí você vai vir... Você vai vir no começo, tá ligado? Aí depois eu vou chegar. Sempre no meu corre, não atrasando ninguém. Ajunto lá em casa, só quero ver a minha família bem. Na vida do crime, eu não vou entrar. Vou abrir a minha mente pra vaiá. Lá, 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 lá. Sou menorzinho, menorzinho esperto. Vim da periferia, desde pequeno. Vim vários parceiros na vida errada. Se envolvendo os attacks me arrastar. E poucos me dá vaca. Os attacks me arrastar. Mas se eu conseguir, ele é zica, tio. Ele é bem suado por Deus, tá certo, pai? Aí você já ia chegar. Menor, a catavizão que eu vou te passar. Nossa, mas essa vai ficar... Menor, a catavizão que eu vou te passar. É mais ou menos assim. Não, vai na vida do crime. Mas eu só vou te predicar. Mas menor... Tá ligado? Pode parar. Você voltou já. Já era. Aí você vem no começo dela, tá ligado? Tipo, falando que você já conviveu, tipo, tá ligado? Já passei por isso que você tá passando, essa dúvida, pô. Não, demorou, demorou. Aí eu já vou chegar assim. Agora já desenrola fácil, filho. Você é louco, mano. Tá ligado, fica em paz. Você tem que fazer o beat ali, que o beat vai ser igual a lousa pra me canetar. É igual a lousa, pô. Não acreditando, você é louco, mano. Porque, tipo, é um bagulho que eu acompanho o cara, tá ligado? Do nada eu chego aqui, ele chego aqui, canto uma música. Eu canto uma música pra ele, ele gosta e tal. Do nada eu produzo uma com ele. Você é doido, mano. Você é louco. Gratidão, tô louco. Obrigado. Temos juntos, mano? Queijo. Tá cor brilhando, mano? Por quê? É, porque é emoção, né? Você é louco. Você é louco. Uma fita, mano. Que paz, tá ligado, parceiro? Nós tá juntos. Nós vamos fazer várias. E aquela lá? Canta aquela lá, só. Canta aí pra mim. Tipo, essa música aí vai fazer. Vai ficar, sabe como? Vai ficar pique aquela música que eu tenho. Brasileiro que nunca desiste. Não sei se tu já chegou a ver. Que é eu e um menorzinho. Eu canto essa música aí. Porque ela tem quase tua idade, né? Na verdade. Mas essa música aí, tipo, ela é conhecida em todo o Brasil. Pelo pessoal que curte funk da minha geração. O nome dela é Brasileiro que nunca desiste. Eu falo. É. Brasileiro que nunca desiste. Ao contrário, nós sempre persisti. Na antiga só andava triste. Hoje em dia nós só andava chique. Que eu coloquei na minha quebrada. De trinta envelopada. Vagabundo me via descalço. Mandando rimo de nem ter de nada. Não é só isso que eu tenho a falar. Com a humildade a gente chega lá. Sucessivamente conquistar e cantar. Um cara frio que bateu em mim. Muitos maldosos de óculos tão sim. Mas eu vou me piscar. Isso Deus não vai deixar. Só ele que me deu o brilho. E ele pode apagar. Eu só quero cantar. Sempre sobre o que falar. Não precisa ter vergonha. Pode vir, pode encostar. Quantos anos tem essa música, pai? Tem um macho que uns oito anos, hein, mano? Refrão, refrão. Canta a quebrada com MC João. Liberta os pensamentos em forma de emoção. Eu viajei, logo retornei. Ofuscado e muito frustrado, mas eu nunca me entreguei. Ofuscado e muito frustrado, mas eu nunca me entreguei. Caramba, põe aí. E aí, rapaziada? Vai sair no próximo vídeo aí eu produzindo com o Bravo aí. E macho, pai. Vamos fazer o clipão. Olha só quebrada, pai. Vamos para a quebrada, Cê é louco. Vamos para a quebrada. Nossa, é louco. Nós ficamos top, mano. Campinho, molecadinha, motoquinha, grauzinho. Bumbum para lá, bumbum para cá. E nós cantando, né, parceiro? É isso. Cê é louco, Cê. Inspiração para a nossa molecada. Tudo... Aí é frieza, pai. Tudo isso eu enfrentei, cara. Ó, tinha mulher que falava... Eu me enxergava próximo de alguma mulher. É, cara. Ixi, desconjuro. Credo. Desconjuro? Nunca. Eu não vou ficar contigo. Eu falava, eu vou ficar contigo. Eu disse, credo, desconjuro, nunca. O que é desconjuro, pai? Desconjuro é dizer não. Um desconjuro é um não. É um credo. É um, tipo, um... É uma rejeição. Entendeu? É assim. A minha vida não foi nada fácil. O que você fez com o neném, cara? E hoje mudou, pai? Já que você me disse que eu sou o neném, então me dei de mamar. Não, pai. A questão aí hoje, a vida mudou? Mudou. Mudou porque é o seguinte. Mudou a partir do momento que eu fiz um vídeo no quintalho de casa. da manga verde, com salto. E depois o Murilo Couto, né? Murilo Couto, que é paraense. Esse é um artista, esse é um dinário. Conhece o Murilo Couto, né? O Murilo Couto, ele começou o caminho. E o Danilo Gentili, quando me convidou para fazer uma live no YouTube, no canal do YouTube, ele avançou o caminho. Quando ele me chamou para o The Noite, no programa dele, ele abriu o caminho nos horizontes. E quando o Tunguro me chamou para a mansão, ele arreganhou o caminho para mim. Os horizontes. E hoje eu estou vivendo uma vida que eu nunca imaginava viver. Hoje eu estou vivendo uma fase assim, extraordinária. Minha gratidão, né? Desde o princípio da minha família, as pessoas que estavam sempre do meu lado, ao Murilo Couto, ao Danilo Gentili, e a você, Tunguro, esse morto de ser humano, que não só o Brasil, o mundo precisa conhecer e conhecer as suas ações. São as suas ações. É dele, não vai beber isso aí, não. É o do bebê. A questão é a seguinte. Bom, o que eu estou falando, não é que eu, porque eu bebi mais doses da cachaça, mas eu estou lúcido, estou bem. E o que eu estou falando é de coração. Eu sei, pai. Eu gosto de você. Você sabia que esse volatão em São Paulo se sentindo falta de tudo? É, meu? É. Poxa, meu. E a questão que eu quero hoje, eu quero ver você feliz. A gente vai comemorar 4 milhões de seguidores meus, que a gente bateu no canal. Poxa, parabéns. E vai bater no Instagram ainda, no Instagram ainda não. Galera, é o seguinte, pô, Tunguro é um monstro ser humano, cara que abre portas para muitas pessoas. Eu não acredito que tu já deu oportunidade para milhares de pessoas, né? O Kevin, né? O Kevin, por exemplo... Você conheceu o Kevin lá na mansão? Conheci, cara. Mas triste muito bem. Passei um dia sem sorrir quando o Kevin morreu, o cara extraordinário. Aquele sorriso dele, bonito, nos faz muita falta. Mas que Deus tenha ele em seus braços, né? E que a família dele possa superar essas dificuldades dos fãs, essa perda. Foi uma perda muito sinistrada para nós, porque o funk, assim como o Brega do Pará, o Carimbó, como os outros ritmos, gêneros musicais, são meios de cada um sobreviver, né? Tem gente que, o Brega do Pará, a gente não gosta. O funk, tem gente que não gosta, mas é o meio de cada um sobreviver e ganhar seu pão de cada dia. Eu digo assim, por exemplo, o rock, o rock, eu curto alguns, eu não curto muito, mas eu respeito. É isso que falta para a sociedade, para a humanidade. Mesmo que não goste, mas respeite, entendeu? Não é verdade? Você está curtindo uma música, mas eu não curto. Vou respeitar o teu gosto. É isso que está faltando para a sociedade. Respeitar aquilo que você não gosta, entendeu? Não aceita, mas respeite. Mas o Sérgio Cortella, grande filóso brasileiro, que eu admiro, diz o seguinte, não é obrigado gostarmos de ninguém, mas é obrigação respeitarmos todo mundo. Quando isso existir, a humanidade caminhará com paz e harmonia e alegria. Bruno, é questão, Bruno, mas eu quero resumo, pai. Resumo aqui, ó. Pô, é frieza, né, meu irmão? Você quer me ver chapado, né, irmão? Quero, mas assim, se eu ficar chapado, eu quero algo de recompensa. Eu quero a japa toda, eu não quero sapato. Não, toda não, parceiro, ela pode importar, tá? A japa é uma exótica, uma coisa assim. Por que eu sou exótica? Não? Por que eu sou exótica? Porque você, é tipo, é uma beleza assim, asiática, tipo, uma beleza assim, da japonesa, com, é, norueguesa. Que chimaria? Olha isso aí, não, pai, me fala. Esse olhar me derruba, e aí, Brunão, vai, o que você quer em troca daí do, isso aqui não vai te deixar ver, não, pai. Mas, mas, não, a japa toda. Não, toda não, porra, aí é, 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 é frieza pra ela. Por que é frieza pra ela? Ela tá afim, sei lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha pra mim assim. Não, mano, não é questão, ela, ela tá na dela, ela, você já vai ter algo em troca, pai. Tem que pegar em troca, você. Não, você não. é ela, por que? Tá com ciúme, tu ou não? Não, eu não tô com ciúme, pai. Porra. Eu correi, irmão. Tô louco. Caralho. Tá folgado, hein, Bruno. Você folgado, você quer participar? Eu não. Por que? Porque não, tô tranquila. Bora, Bruno, vamos trocar isso aí, por que? Olha os lados da Lorena. O que que você quer? Você. Não, você, você, você quer por inteiro, assim, é demais. Não sei. Eu sei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, pai, aí, porra. É? Fala no ouvido dela. Vou tocar? Não, não. Aí, não. Não, 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 não. Sentiu, sentiu um negócio bom. Tão vendo o ouvido dela, vê se ela aceita, vai lá. O que é? Fala no ouvido dela. Vou falar. Vou falar. Posso falar? Fala devagar, né, pai? Com carinho. Eu não entendi porra nenhuma. É o quê? Ele tá contando. Ele... Fala de novo. Eu não entendi porra nenhuma. O que é isso?